Hoje, gente, hoje a gente chega com um grande estilo. Opa, tudo bom? Pra mim dar alguns spoilers importantes pra vocês. Alguns desafios que eu tô sabendo que vai vir pra mim e que eu não sei muito bem o que é que vocês vão me ajudar porque a gente vai vivenciar isso juntos. E eu já vou explicar tudo pra vocês. Antes eu vou dar um boa noite pra esse chat maravilhoso que tá aqui acompanhando a gente. Muito boa noite, Lelê. Boa noite, Tails. Spoiler agora ou eu renuncio da minha posição de mod People Live. Calma, guri. Muito boa noite, Victor Zonta. Zontão na área, né? Iago, muito boa noite. Tails, Fernando. Fernando, seja muito bem-vindo. Vem spoiler, hashtag, vem spoiler, hein? Ok. Esses aqui são os eletroblocks. Muitos de vocês aqui já conhecem, mas uma galerinha que tá chegando e ainda não conhece. Eles são blocos que funcionam como componentes eletrônicos pras pessoas que nunca antes mexeram com eletrônica ou pra interessados nesse assunto poderem construir seus circuitos de forma mais simples e sem perigo de construir conexões erradas. É um material muito legal pra construir projetos de maneira rápida. Então eu vou mostrar eles pra vocês. A gente vai fazer aquele merchan de qualidade com todas as frasezinhas do meu pitch ensaiado. Mas esse produto aqui é um produto que a gente tá desenvolvendo. É um hardware desenvolvido por brasileiros. Inclusive a projetista de hardware desse produto aqui sou eu. Então fui eu que construí os circuitos elétricos. A gente vai fazer o unboxing. Vamos começar o unboxing antes de eu contar as próximas novidades. Agora vamos abrir do outro lado que tem uma frase diferente. É ASMR, né? Temos aqui um powerbank dos eletroblocks totalmente compatível com os blocos. Então ele é um powerbank que a gente escolheu bem especial para os eletroblocks, mas dá pra utilizar pra outras coisas também. Bloco T. Em seguida nós temos o bloco Fio. Agora vamos para os atuadores. Buzzer. O bloco mais amado pelos papais e mamães desse Brasil. E professores. Temos o bloco LED. Temos o bloco motor. Temos o motor que se conecta com o bloco motor. E temos uma roda que acopla no motor. Agora vamos passar para os blocos controladores. Temos sensor de luz. Temos também porta lógica notch. Hum, bloquinhos de lógica. Temos potenciômetro. E claro, por último e não menos importante, o bloco interruptor. Ok, vamos para uma demonstração. Aqui eu tenho o meu powerbank eletroblocks e eu conectei então o meu bloco energia, que se conecta perfeitamente ao nosso powerbank, não é mesmo? E agora eu pego o bloco LED e é só conectar. E o LED vai acender. Ok. Eu posso modificar esse circuito colocando um potenciômetro entre o LED e a energia. E agora eu posso controlar a quantidade de luz que o meu LED vai receber. Vou fazer uma outra demonstração agora com o meu sensor de luz e o LED. Então o sensor de luz ele vai fazer da seguinte forma. Eu posso controlar a intensidade do meu LED de acordo com a quantidade de luz que bate no meu sensor de luz. No caso não, eu já solto aqui, ó. Solto aqui a pulguinha atrás da orelha. Não. Parece magia. Mas é eletrônica. Ok, vamos lá. Vamos lá. Oi, Júlia. Tudo bom? Tudo bom. Então, é o seguinte. Tem algumas pessoas que ainda não sabem para que servem os eretroblocks e qual é o real poder deles. E para solucionar esse problema eu tive uma ideia. Eu vou convocar a equipe de tecnologia e desenvolvimento dos eretroblocks para criar coisas usando os eretroblocks. Tá. Parece meio estranho, né, mas essa abordagem vai dar super certo. Porque se os exemplos ficarem legais, vai ser uma ótima forma de divulgar qual é o real poder dos eretroblocks para as pessoas que ainda não compreenderam ele. Toda semana eu vou estar te enviando um desafio. E esse desafio envolve utilizar o eretroblocks, obviamente. Tá. Eu quero que você capriche nesses desafios e nessas ideias de construções. Porque a gente vai utilizar essas mesmas construções como suporte dentro da nossa campanha de lançamento e dentro das nossas redes sociais. Assim todo mundo vai conseguir visualizar para que servem os eretroblocks. Eu acho que você e a sua comunidade são as pessoas perfeitas. Ai, Chut, ele falou de vocês. E executar essa tarefa mais tira. Então, conto com a ajuda de vocês e até logo. Um desafio toda semana para a gente construir alguma coisa com o eletroblocks. Acredito que ele vai dar qual é o desafio que a gente tem que construir e a gente tem que construir. Ai, ele falou também que esse desafio, tipo, ele vai dar o desafio, mas a gente precisa desenvolver muito bem. Porque vai ser utilizado nas redes dos eletroblocks. Então, para que a gente possa mostrar para outras pessoas, tanto no nosso Instagram, lista de e-mails, essas coisas. Sobre como que a gente faz com o eletroblocks. Como eu falei para vocês, é uma grande fragilidade que a gente tem hoje e que a gente quer produzir na nossa pré-campanha. Conteúdos relacionados a isso. Ok. Então, a gente tem um desafio. Vamos abrir para saber qual é esse desafio. E acredito que depois a gente tem que aceitar esse desafio. Tá. Ok. Dentro da pasta também tinha isso daqui, chamado O Desafio 1. Então, vamos ver o que é. Sim. Ok. Isso tem muito a vibe do Eduardo passando para mim. Ou seja... Entenda, Julia. Entenda. Compreenda o que precisa ser feito. Cara, isso aqui é um desafio real. Vamos debulgar essa imagem para conseguir compreender o que é isso? Ah, não. Calma aí. Calma aí. Antes disso... Antes... Eu mandei assim no chat. É o Eduardo que cuida do Instagram dos eletroblocks, tá? Então, se vocês mandarem lá um direct para o Insta dos eletroblocks, ele vai saber que a gente está aceitando o desafio. Eu já aceitei. Eu quero saber se a minha comunidade vai aceitar também, né? Porque vocês viram que vocês estão envolvidos nessa, né? Hashtag aceitei o desafio. Agora me manda o kit para eu fazer. É, vocês falaram aqui, ó. O Guri mandou, acho que uma boa ideia do que pode ser... Acho que ele captou até mais rápido do que eu, o que significa essa imagem. Boneco que gira com motor enquanto toca uma belíssima canção com buzzer. Mas acho que a gente pode, talvez, dar também os nossos toques do tipo... O que vai fazer esse boneco girar? Será que, tipo, ele sempre vai estar sempre girando? Será que vai ter alguma coisa que vai fazer ele girar? Eu ainda acho que é um fantasma em um monociclo. O Wolf mandou uma ideia muito louca, ó. Quando fica escuro, ele toca e brilha. Porque ele é um fantasma. Claro, ele é um fantasma. Ele poderia iluminar a noite. Anota, desenha. Eu acho que a gente vai precisar fazer os nossos próprios desenhos, hein? Teria que ser uma tampinha no eixo do motor. E se não for necessário, o fantasma vai ficar rebolendo. É um novo adjetivo, uma nova ação. Rebolendo, note. Eu tava degustando um pouquinho aquela ideia do fantasma que gira e brilha. E pega em tal ideia. A gente precisa, de alguma forma, fazer com que alguma coisa faça esse fantasma, esse bonequinho... É, tá escrito boneco dançarino, né? Esse boneco dançarino se mexer. Imaginem o seguinte. Vocês lembram que quando a gente bota o sensor de luz, ó, desse jeitinho assim, ó, quando a gente tem o sensor de luz, se tem luz, ele deixa passar energia. Se não tem luz, ele desliga. Imaginem um bonequinho que ele tá num palco e quando os homofortes batem em cima dele, ele começa a dançar. Porque, tipo, ele tá se apresentando. Então, seria um circuito, mais ou menos... Tipo, eu só tô tendo uns insights. Vocês vão elaborar aí, tá? Vamos botar o motor aqui. Ó, vamos fingir que essa daqui é a base do nosso boneco só pra gente ilustrar, tá? Com a rodinha, por enquanto. Daí, vamos imaginar... Eita, calma, calma! Já tem... Ó, vamos imaginar... Eu tô representando a minha mão como se estivesse num ambiente escuro, tá? Tipo, como se o teatro estivesse todo apagado. E daí, quando batem os holofortes, que vão ser feitos com LED, quando batem em cima, daí o bonequinho começa a dançar. Entendeu? A ideia do off foi uma coisa mais ou menos assim, ó. De quando bate luz, ele acende dentro e ele dança ao mesmo tempo, né? Seria tipo isso. Seria os dois bloquinhos em conjunto. Aqui, oxe. Ó, seria assim, tipo, quando tem luz, ele se mexe e acende por dentro. E quando não tem luz, ele tá quietinho lá no canto dele. Mandei um... Uh, Débora, vamos ver. Calma aí. Tu fez um desenho, foi? Boa, Débora! Nossa! Caramba, calma aí. Isso ajuda demais, olha só. Motor. Calma aí. O motor tá pra baixo. No caso aqui tá a rodinha. O Benjamin é o T. Controlador... Entendi. Tá. Controlador de energia pra gente não ficar girando rápido desse jeito, né? Nossa, que ideia. Tá. E o bloco de energia e o power bank. O que eu vou fazer? Eu vou construir aqui o circuito que a Débora mandou, porque eu acho que ele é muito promissor. Ela mandou o seguinte. Power bank é energia. Potenciômetro. Aqui. Daí ela chamou de Benjamin. Mas seria o T. E depois ela colocou o bloco motor com o motor. Desse jeitinho assim. Ok. E daí, isso aqui permite... Essa scripta permite com que a gente consiga controlar a velocidade do motor, né? Desse jeitinho assim. Ó. Então eu acho que o da Débora foi nesse sentido aqui. O que eu acho é que, por exemplo, aqui ó. Ele vai girar aqui, ó. Eita, ele até anda. Ó. Eu vou representar esse daqui. Como se fosse nosso boneco, pode ser? Ó. A gente pode fazer ele girar bem devagarinho. Ou girar mais rápido. Ai, ai. Eu tô abrindo aqui, gente, o TinkerCAD pra gente botar umas ideias aqui. Olha só, chat. Aí imagina. O que vai tá aqui dentro, tá aqui dentro. E o que tá aqui é só a roda. Então, acredito que essa estrutura vai se mexer de acordo com o que a roda vai mexer aqui. A gente deixa, tipo, ela presinha pra fora, sabe? A Débora mandou mais uma ideia aqui no Discord. Vamos dar uma olhada. Uh, calma aí. Luminária é muito linda. É de fantasma. Bora. Mas, também já contribuíram aqui, que eu acho que foi o Frye que colocou, é que esse fio ficaria enroscando, né? E daí, isso dificultaria, porque ele vai ficar enroscando aqui na estrutura, e é verdade. É uma luminária frame a frame. Nossa, eu ainda não consegui compreender 100%. Eu vou deixar isso aqui transparente pra gente poder ver. O que vocês acham da gente construir como se fossem camadas aqui, pra gente poder botar os blocos? Olha só, chat. O que vocês acham disso aqui, ó? Tô evoluindo essa ideia que vocês tão mandando aí. Tô gostando dela. Ota, o que que é isso? Ctrl Z. Tá, mas é doido. Mandou o negócio pra lá. Minha mente não explodiu o suficiente pra compreender esta máquina, esta máquina movida a magia. E a, é, Lara. Lara, Lara, Lara. Querida Lara. A frase tá pronta, Lara. Eu não sei quantos anos tu tem, Lara, mas aí a gente esperou a tua vida inteira. Desde o momento que tu nasceu, a gente estava preparando este momento pra que nossas vidas se batessem e se encontrassem aqui, agora, justamente pra isso acontecer. E você dar a deixa perfeita pra mim fazer um merchan do meu produto. Eletroblocks. Eletroblocks. São blocos que funcionam como componentes eletrônicos. Cada bloco tem a sua funcionalidade. Hoje temos desenvolvidos 10 diferentes blocos que fazem com que qualquer pessoa consiga utilizar a eletrônica de forma mais simples, segura e divertida. Eletroblocks. Parece magia? Mas é eletrônica. Gente, se os blocos estivessem fora da estrutura... Aí, ó, o Eduardo dando um pitaquinho. Tô seguindo o que o chat tava botando lá. Tô seguindo o chat. Cês que sabem aí. A ideia de botar a estrutura toda, os bloquinhos pra fora, vai de encontro com a primeira ideia que a Débora mandou aqui pra gente, ó. De fazer assim. Essa daqui tá toda a estrutura e os bloquinhos tá aqui pra fora. Beleza? Seguimos com essa ideia aqui. Essa ideia aqui fica bem, bem palpável da gente desenvolver, gente. Ela é bem, bem legal. E a gente vai poder ter bastante, talvez, tempo pra estruturar uma... Pra fazer uma estrutura bem, bem bonitona, assim. Já aquela outra estrutura que a gente tava elaborando ali. Que foi a sugestão de deixar as coisas pra dentro. Quem sabe a gente passe muito mais tempo tentando fazer uma estrutura robusta do que deixando o projeto, tipo assim, atraente pras pessoas. Nesse momento, realmente, eu tô convidando vocês a pensarem no público Eletroblocks junto com a gente, sabe? Tipo, o que uma pessoa que nunca antes viu Eletroblocks observaria e pensaria Nossa, isso é muito bonito. Eu quero isso pra minha vida, sabe? É nesse sentido. Olha, gente. Ó a ideia. Peguei esse negocinho de fita e aqui embaixo, ó. Aí ele segura o motor. Aí eu vou colar com essa dupla face pra ele não sair do lugar de jeito nenhum. Beleza. Agora a gente já tem mais liberdade pra essa estrutura, ó. Ok. Legal, legal, legal. Ó. Aí imaginem. A gente tem essa estrutura aqui. E imaginem que o nosso bonequinho tá aqui na frente, tá vendo? Ó. A gente poderia controlar também, ó. Com o sensor de luz, tá vendo? E daí ficaria... Ah, ó. Talvez aqui a ideia do fantasminha tá surgindo, galera. O sensor de luz, ele pode ficar atrás. E daí a gente pode botar o ledzinho. Vamos imaginar, ó. Que o led... Poxa, mas... Aqui daí ele vai ficar... Vai enroscar o fio, ó. Eu tava pensando em botar o led, talvez. Imagina que o led ficasse aqui em cima, mas... Aí não vai dar muito certo. Porque ele vai enroscar se ele ficar aqui. Gente, a gente pode talvez botar o led debaixo da estrutura. Daí ele ilumina assim. Uh! Chate! Olha isso! Caramba! Ó! Olha só. Eu tô vendo aqui, acredito que vocês já perceberam também, que o led a gente quer que ele fique super forte, certo? Pra, tipo, real poder iluminar a nossa estrutura. Mas o motor a gente não deseja, tanto que ele toda vez fique rápido desse jeito, tá vendo? O que que vocês acham da gente separar um pouquinho essa estrutura? Fazendo da seguinte forma. A gente faz o nosso led ser alimentado aqui pelo sensor de luz. Dessa forma aqui. Ó. E o motor a gente coloca ele depois de um potenciômetro. Calma, deixa eu botar aqui. Potenciômetro aqui e o led aqui. Assim. Agora a gente consegue colocar qual que é a velocidade do nosso bonequinho. E ao mesmo tempo também controlar ele com o sensor de luz. Mas agora ele vai ficar rapidão, porque a gente tem o potenciômetro pro motor. Mas o led fica super aceso sempre, ó. Sim. Exatamente. Quando... Ah, fazer acender quando tá escuro? E não quando tá claro? É verdade, né? Porque ele é um fantasma, no caso. Ele fica feliz quando tá escuro e ele fica triste quando tá claro? Tipo isso? Tá. Botar a notch, então. Nossa, tá ficando legal. Pô, legal que vocês já sabem real qual bloco usar, né? Meu, imagina vocês que lerem o bloco na mão. Porque, pelo amor de Deus, vocês já sabem como usar agora. Ó. Vamos imaginar que aqui tem a estrutura de um fantasma super bonitinho. E daí ficou escuro. Aí ele ficou feliz, tá vendo? E daí quando tá claro, ele, tipo, tá paradinho lá na dele. Só queria dizer que o hype pro lançamento dos eletroblocks tá lá em cima. Valeu pelos spoilers. Valeu, Vitor. Inclusive, galera, quem ainda não tá seguindo os eletroblocks no Instagram, por favor, né? Vamos lá. Vamos seguir os eletroblocks no Instagram pra, primeiro, né? Ajudar a nossa comunidade, valorizar em nossas redes sociais. Pra que vocês possam ficar por dentro, em primeira mão, de todas as notícias. Lembrando, a data do lançamento, eu não vou falar em live aqui. Vai sair primeiro lá no nosso Instagram. Vocês tão me pedindo, me pedindo, me pedindo, mas primeiro vai sair lá. Então, se vocês quiserem saber, no primeiro segundo, junto com todo mundo, quando que vai sair a data de lançamento, segue a gente lá no Instagram, que é por lá que vocês vão trazer, vocês vão estar por dentro das notícias quentinhas do lançamento desse produto maravilhoso. E vai ser, assim, ó, um prazer, junto com vocês, poder alimentar o Instagram com as construções que a gente vai fazer juntos por aqui. Então, que especial ter vocês junto comigo nesse desenvolvimento pra... Não é só chorando pitangas pra vocês, vocês vão estar junto comigo, viu? Então, já tá evoluindo. Não é só vocês escutando aí meus dramas da desenvolvedora. Também agora participando ativamente do desenvolvimento eletroblago. Um beijo a todos vocês, a gente se vê amanhã. Tchau, meu pão. Eu vou te assistir um corte das lives que acontecem todos os dias em twitch.com.br julialabs. Todos os dias menos quarta-feira, porque quarta-feira... Quarta-feira eu não faço live, né? Quarta-feira eu tô editando vídeo pra vocês. Curte esse vídeo e se inscreve nesse canal pra não perder os melhores momentos das nossas conversas e construções. Tudo separadinho por assuntos e momentos que acontecem por aqui.